Vê! Tranquilizamos o espaço. Eu sou bem tranquila, vou no espaço e vocês adorem estonzinha. É contigo. Gente, eu quero mandar um recado pra você que adora deixar a sua casa sempre bonita hoje, presta atenção. É o último dia da promoção, bota fora da loja Amazote até as 19h. Você confere descontos que podem chegar até, ó, a 50%. Na loja todas são móveis e objetos cheios de classe, bom gosto, que combinam, claro, com o seu estilo. Então não deixa passar essa chance. Corre na Amazote, na rodovia SC401, no Shopping Casa Design, aqui em Florianópolis. Pra mais informações, acesse o site mazote, com dois t's, tá aí na sua tela, .com.br. Ou ligue pros telefones 483238-1795 ou 483238-2303. Amazote, objeto de estima. Agora eu vou conversar com a Isa Saraiva. Ela que teve uma ideia maravilhosa, que começou por causa dos seus filhos. Tudo bom, Isa? Ótimo. Como vai? Um prazer te receber aqui no Olhares. Eu conheço a Isa, na verdade, eu acho que da Costa da Lagoa, né, Isa? Você tá sempre lá? Todo sábado eu tô lá. Olha que coisa boa! Que lugar bom, né? Lá é lindo. Ai, dá vontade de todo o final de semana pra lá, né, Isa? Isa, me conta, a gente tem aqui o seu livro, que é o livro Semeando. Como é que ele surgiu e do que que ele se trata? Bom, ele começou porque eu fiz uma lista pros meus filhos, na época com 9, 11 anos. O que deviam e o que não deviam fazer. Aquela listinha básica da mãe. Na porta do quarto, a lista foi crescendo, crescendo, crescendo. É, a lista ficou bem comprida. E eu tive então a ideia de levar no colégio onde um deles estudava, sugerindo que os professores a cada dia escrevessem uma frase no quadro. Sim. O que serviria pra todos, né? Não adianta só eu educar os meus filhos. Eu quero que todos sejam educadinhos também. E aí o colégio me fez uma outra proposta, transformar aquele material manuscrito num livro. Aham. E cada criança que fazia a matrícula no colégio recebia o livrinho. Recebia esse aqui que foi a primeira edição, então. Isso. Esse livrinho aqui. Que o colégio fazia com o nome de Sementes de Paz. Isso durou 7 anos. Eu esqueci da existência do livro, o colégio fazia e era tudo que eu queria. Mas ou seja, a criança fazia a matrícula no colégio e ganhava esse livrinho aqui de boas maneiras. Que coisa boa! Que facilidade pras mães isso, né? Isso. É uma ajuda pros pais, né? Uma ajuda. E também um lembrete pros adultos. Sim. Porque os adultos que tem que educar as crianças, né? O exemplo vem de cima, né? Isa. Então tá, isso durou 7 anos. Essa tua ideia inicial deu super certo. Deu super certo. Até que essa coordenadora que me propôs isso saiu da escola. O trabalho foi interrompido, mas estava pronto. Eu tipo, ah, vou tocar sozinha. E já tinha um monte de edição pronta, então. O colégio fez duas edições. Fez duas edições. Me veio à memória. E você distribui aonde? Bem, eu levo muito à costa da Lagoa, porque o movimento é muito grande. Vem gente do Brasil todo, né? Além do ambiente ser muito agradável, tem um fluxo de pessoas muito grande. E a décima edição foi lançada na Livraria Catarinense. Então a partir da décima edição está a venda lá também. Mas o que eu gosto mesmo é eu mesma vender. Ah, eu adiante. E não, divulgar, falar sobre o assunto. Vamos falar sobre o assunto. Vamos lá. Eu anotei aqui, gente, coisas ótimas. Eu acho que aqui, ó, nem é voltado tanto pro público infantil. Eu acho que você colocou isso depois. Né? Modificou depois. Olha isso aqui, gente. Fale baixo ao celular. O celular. Ninguém precisa participar da sua conversa. A pessoa está no ônibus. E a gente fica sabendo da conversa do amigo do lado que está falando alto, que está brigando com a namorada. Esses dias eu estava voltando de uma viagem e o cara atrás de mim estava brigando com a namorada. A namorada estava morrendo de ciúme dele. Me deu vontade de pegar o celular e falar assim, amor, esse cara te ama, para de palhaçada. Não dá vontade de se meter, né? Isso é um erro muito comum hoje em dia, né? É uma das coisas que incomodam quem está perto, né? Dentre outras milhões aqui, ó, só repasse o e-mail. Na certeza de que o assunto é de interesse do destinatário. Isso é uma coisa também que a gente recebe e-mail, 24 horas por dia. Mais da metade a gente nem lê, né, Issa? É. É. O que mais tem aqui que a gente pode falar? Ah, esse livreto é dividido em duas partes, né? A primeira é Boas Maneiras. Deixa eu mostrar aqui. Nessa parte de Boas Maneiras você trata sobre? Tudo de educação. Educação à mesa, ao celular, ao telefone, fazendo visita, dando presente. Enfim, tudo que eu pude lembrar, que eu falei com os meus meninos e que eu lembrei. E os amigos também sugerem, sabe? Uma vez eu estava na praia, eu ofereci para um rapaz, ele era do corpo de bombeiros. Aí ele falou, você já escreveu sobre trotes ao telefone? Eu falei, não, boa ideia. Na edição seguinte eu coloquei sobre isso. Não, 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 passe trote para o telefone, você está impedindo trabalho de pessoas que estão comprometidas com a segurança, né? Pois é, teve alguém que chegou e te disse, esse teu livro fez milagre, o meu filho, hoje em dia é outra pessoa. Ajudou? Tens ajudado? Tens ajudado. Tens ajudado. Desde que adquirimos seu livro, fazemos a leitura de 20 tópicos por dia em família. Cada um de nós lê cinco itens. Estamos adorando, está ajudando muito na educação em casa. Isso é muito gratificante, né? Você ouvir isso é muito bom. Deve ser uma delícia. O retorno que eu tenho é maravilhoso, você não pode imaginar. É muito bom. E os teus filhos hoje em dia tem quantos anos? 29 e 27. São educadinhos. Não, é que eu não tenho que perguntar. Eles também são educados. São, são. Mãe educou direitinho. Gente, que delícia. Então você está na 11ª edição. Educação doméstica. Eu estou aqui olhando que isso aqui é uma delícia que a gente tem que ter em casa. Leis da casa. O que você sugere? Essa educação doméstica é o seguinte. Quanto mais intimidade nós temos com os nossos queridos, mais facilmente nós esquecemos a educação. Passa o controle aí. A gente não diz, por favor, meu filho, me dá o controle. Muito obrigada. Mas fazer isso em casa é uma coisa quase que impossível, né? E isso é um lembrete. Porque educação começa em casa. Gentileza, respeito, aprende-se em casa. Então isso são algumas sugestões. Por exemplo, preencher a jarra d'água antes de devolver para a geladeira. Quem vem depois também quer água geladinha, não é? O nosso cinegrafista aqui faz isso, tu, Fábio, ou os teus filhos fazem isso? Teus filhos pegam a jarra e não enchem de volta e é uma bagunça dentro de casa. Aí, ó, vou dar para ti, tá? Levar para casa. Isso é muito comum, né? Sim. Então são lembretes. Ou lembretes. Ô, mãe, me traz a toalha. Por que não levou a toalha antes, amor? São pequenos detalhes que podem fazer a vida mais fácil. Pode tornar o ambiente mais pacífico. E essa é a ideia do livro. Gentileza, respeito e educação para fazermos um mundo melhor. Como nós queremos, né? Sermos o exemplo. Pois é, estava me dizendo palavras lindas aqui. Eu gostaria que você repetisse, porque a gente é o espelho um do outro, né? Somos o espelho um dos outros. Nós copiamos atitudes, assim, inconscientemente. Então, por que não darmos o primeiro passo para a construção da paz? Essa paz que todos nós queremos e tanto precisamos, né? Com coisas simples, básicas. Porque a paz, ela vem, tem que partir de mim, né? Se eu sou um espelho, se eu começo a praticar essa coisa pacífica, o outro vai ter em troca, vai me dar em troca o quê? A paz, né? Quando estava você falando, se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu faço uma cara feia para minha mãe, logo que eu levanto, o que eu vou receber de volta? Ah, uma bronca. Uma bronca, né? Eu recebo. Onde é que a gente encontra o teu livro? Ele está na Livraria Catarinense, onde foi lançada a décima edição. E também pelo meu e-mail, por telefone. Qual que é o teu e-mail? O teu telefone, por favor. Meu e-mail é livro-semeando, tudo junto, arroba-ge-mail.com. E telefone, Isa? E telefone, 48, para quem mora de fora, é 9608-6479. Aceito pedidos por e-mail, por telefone. Quem estiver longe, quiser ir na Livraria Catarinense também. Isa, obrigada pela participação. Amei. Muito obrigada. Vou abrir esse papo contigo. Uma ótima dica de leitura. Semeando, tenha na sua casa, que vale muito a pena. Eu vou ler tudo, porque várias coisas aqui eu não faço. Tenho que falar. A gente esquece. Somos humanos, né? Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece. Mas vou ler tudo de... Obrigada. 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 Agora é um...